A segunda fase da FIVI é a estimulação folicular, ou seja, a estimulação dos ovários. E aí nós vamos ter essa fase, onde nós vamos utilizar aqui para decidir o que é o melhor que podemos fazer. E aqui temos o primeiro erro na dosagem. E o erro na dosagem quer dizer que eu posso estar pensando que, por exemplo, eu utilizei doses altas, doses altas, mas não tive folículos. Mas doutor, por que isso é um erro na dosagem se eu utilizei doses altas? Acontece que quando você usa uma dose alta demais e você tem folículos, tem poucos folículos ou já tem um perfil hormonal um pouco baixo, isso fica muito mais fácil de a gente estar errando a dosagem de que teus folículos, eles não evoluam ou se bloqueiem e não cresçam. Então, o excesso de dose pode ser um problema? Sim. Segundo, doses altas, mas eu tive um, dois, três folículos unicamente. O que pode ter acontecido? E é aqui onde existe um ponto super importante. É entender a reserva ovariana, a quantidade de folículos antrais. Então, está a reserva ovariana, quantidades de folículos antrais e o nível de FSH que a gente tem no dia que inicia. Então, o nível de FSH que a gente tem no dia que vamos fazer faz diferença para a gente poder tomar a melhor decisão. E quando nós estamos com, por exemplo, não sabemos bem a reserva ovariana ou temos uma reserva ovariana moderada, fazemos um ultrassom e a gente vê só três folículos e não sabemos o nível de FSH e vamos utilizar doses altas e cresceu só um, dois, três folículos. Será que nós não exageramos um pouquinho demais com as dosagens? Porque quando a gente põe doses muito altas e temos um folículo um pouquinho maior e os outros pequenos, os pequenos podem se bloquear e o maior pode evoluir. Então, de saber que teu médico diga, olha, para esse momento qual é a dosagem, isso faz diferença também. E depois vamos ter um problema que é uma dose baixa versus a dose personalizada. Uma dose muito baixa pode acontecer para a tua reserva ovariana e aí de novo, quando nós entendemos o equilíbrio e o nível de FSH e tua reserva ovariana e o ultrassom é muito mais fácil. Mas cuidado, isso não é o mais frequente em mulheres com reserva ovariana baixa, isso é frequente em mulheres novas. Então, usar menos doses de medicamento pode fazer com que a gente tenha menos óvulos, menos embriões, numa mulher nova com reserva ovariana normal, o médico acredita que ela precisa de menos medicamento. Assim como pode usar muito medicamento, tem um hiperestímulo e tem poucos óvulos maduros, também ele pode usar pouco medicamento, está preocupado com hiperestímulo, usa pouco medicamento e aí acontece que ele não vai ter o resultado suficiente. São pequenos detalhes, pequenos detalhes que quanto mais experiência você tem, mais fácil de entender isto e mais fácil de atingir a tua necessidade, o que é muito frequente e às vezes fez um tratamento de baixo custo, onde aparecem essas alterações, são protocolos mais engessados, mais padronizados, diríamos, que os hormônios às vezes não são suficientes, a paciente é nova, mas a reserva dela talvez não é tão alta e ela precisava um pouquinho a mais. Aí ele acreditando que ia ter um hiperestímulo, só metade da dosagem e não evoluiu. Então, o protocolo de estimulação, ele faz diferença. E quando a gente vê agora, quando digo a dosagem de estimulação, e agora nós vamos na terceira fase, essa fase é muito, muito importante, eu quero que vocês entendam os protocolos. E os protocolos nós podemos pensar, doutor, mas o que é um protocolo? O protocolo quer dizer a combinação de medicamentos que nós vamos utilizar, se vamos utilizar injeções todos os dias, ou se vamos utilizar duas injeções por dia, ou se vamos utilizar comprimidos e injeções, como por exemplo, na mínima estimulação. E não há grande diferença. Eu poderia falar uma live unicamente disso, assim como temos algumas lives já, que são horas e horas falando de protocolos, só de medicamentos, só de protocolos, mas não o objetivo de hoje. O objetivo de hoje é que vocês entendam que os protocolos são muito variáveis, mas sabemos que não há diferença, não há diferença em resultados, quando nós vemos o problema dos protocolos, quando usamos injeções, por exemplo, na dosagem de 225 unidades ao dia. Doutor, mas 225 unidades, a grande maioria usa 300. Sim, mas todo mundo que usa 300 sabe que os trabalhos científicos dizem que se você usa 225 unidades, não tem benefícios em bebês nascidos vivos. E também diz que se você tem baixa reserva ovariana, precisa usar mais dosagem? Não, que quando você tem baixa reserva ovariana, a dosagem que dá melhores resultados é 150 unidades ao dia. Doutor, mas se eu tenho poucos óvulos, por que eu usarei menos? Acontece que pode passar aquilo que eu falei pra você. Eu utilizo um exagero de medicação e tem os folículos que são poucos, que precisam talvez um terço dessa quantidade. Quando você usa um exagero, eles se bloqueiam e não crescem. E são aquelas mulheres que fizeram Doutor, eu tive falhas de FIV, eu fiz injeções durante uma semana e não tive nenhum folículo crescendo e eu tenho uma baixa reserva ovariana. É que está tão baixa? Não, é que eles passaram de 150, passaram de 225 e aí vocês ficaram sem folículos porque eles se bloquearam. Então, quando temos uma reserva ovariana normal, 225 unidades já nos dá o máximo praticamente e quando nós temos uma reserva ovariana baixa, 150 unidades. E muitas mulheres me perguntam, Doutor, mas não posso fazer mini FIV que vamos selecionar a dosagem? Sim, você pode fazer mini FIV, mas se você está no lugar onde não é feita a mini FIV, eles não fazem essa mini FIV, você talvez precise utilizar um protocolo de fertilização in vitro tradicional e o que eu faria? Se é tradicional, todos os dias com injeções, não inventar e utilizam 150 unidades ao dia, vocês vão ter maiores chances de ter ótimos resultados. Outro ponto de protocolos que nos dá para as falhas, o tipo de medicamento, seja recombinante, seja urinário, não há diferença em bebês nascidos vivos. Talvez temos mais embriões, quando nós temos, temos mais embriões talvez, quando utilizamos o FSH recombinante, como Bonal, Pergoveris, Puregon, que outro temos aí? Bom, tem os outros, Recoveris, outros, mas são diferentes. E depois, FSH puro versus FSH e LH. São protocolos. Pergoveris ou Menopur, seriam iguais, ou Gonal sozinho. Tem mulheres que, quando utilizam a combinação de FSH com LH, ou seja, um protocolo, ou utiliza Menopur, por exemplo, essa combinação faz com que ela tenha resultados melhores. E sim, aí sim o protocolo pode fazer diferença. Então, doutor, eu tenho mais de 35, eu tenho 37, eu tenho 40 anos, utilizo Pergoveris, por exemplo, LH vai me ajudar? Sim, o LH já está demonstrado. Doutor, posso fazer protocolos com comprimidos? Sim, se teu médico foi treinado para isso, porque os comprimidos também fazem com que aumente teu LH, esse hormônio que complementa a estimulação, muito importante, principalmente em mulheres que têm mais de 35 anos, ou que têm baixa reserva ovariana. É por isso que nós insistimos em fazer protocolos combinados e comprimidos em injeções, porque elas têm benefício quando fazem esse tipo de protocolos, ou quando fazem protocolo convencional, quando elas utilizam o LH, como, por exemplo, Pergoveris. Eu falo porque é a única maneira que vocês entendam. Não tenho nenhum interesse comercial com nenhum medicamento, em absoluto, mas os nomes que vocês utilizam, é muito difícil que você vá lá e veja, ah, eu usei LH. Você vai lembrar que o Supergoveris ou Luveris, que antigamente tinha.